Olha só, os meus poderes de vidente me dizem que seu novo canal vai falar sobre futebol? Olha, eu já te falo, como vidente, você é péssimo. Não, o Just Carmin vai falar do mundo da moda, mas visto de um lado mais... mais autêntico. Por isso, no meu primeiro vídeo, eu vou inaugurar a sessão do Do It Yourself. Eu vou ensinar como a moda não sai de moda quando você transforma, por exemplo, essa blusa, que é de três temporadas, em algo personalizado e original. Assim, vou mostrar que podemos aproveitar tudo o que já temos e transformar de acordo com nossas necessidades. Adorei. Ai, de verdade? É, sim, muito. Vai ser um choque pro mundo, porque Just Carmin vem com tudo. É. Se eu soubesse que você veria, teria mudado meu horário no jukebox. Mas eu achei que ia entrar mais tarde. Sim, eu entro, que eu tenho que passar no fandom. Bom, não se preocupa que hoje eu vim ver o Thiago. Ah, o Thiago. Não, tá, tô vendo, tô vendo como você liga pro seu priminho, ok? Manuel, nesse coração, tem lugar pra todos. Que bonito. Não, é sério, eu quero convencer ele a voltar a ser nosso treinador. Ele continua pensando que é o responsável pela minha lesão. Aliás, como tá o seu braço? O médico Gutiérrez tá pronto pra voltar pras grandes ligas. Ah, bom, beleza. Bom, se eu viro o Thiago, eu te aviso. Tá, obrigado. Até depois. Vitor, como vai? Bem, você também ouviu um celular? Sim. Sim, é o meu. Ah. Eu, eu esqueci por aqui. E quer que eu te ajude a encontrar? Não, não, não precisa. Que bom que você tá aqui. E como tá indo com a sua lesão? Olha, Porque uma imagem vale mais que mil palavras. Ah, deixa eu ver. Bom, a pontaria eu ainda tenho que continuar melhorando, mas os braços tão muito bem. Tô muito feliz por você. Falta só uma coisa pra eu voltar pras quadras. Que coisa? Um treinador. Nós sentimos muita falta do Sargento Kahnste. Não sei, amigo. Eu fiquei muito mal com o que aconteceu e... Eu tenho medo de acontecer de novo uma coisa assim ou pior. Olha, Se tem uma coisa que eu aprendi com os meus companheiros? É que não podemos viver com medo. E muito menos desistir diante da primeira dificuldade. E aí, Sargento Kahnste? Contamos com o senhor ou vai abandonar suas tropas? Eu vou pensar. Eu vou pensar. O que? A Kiara e a Giovanna? Não tô acreditando. Olha, não entendo como eu não percebi. Eu sigo ela em todas as redes. Eu também me surpreendi quando eu descobri. Bom, pensei que ia ficar...